Olá meu povo, bem-vindo a mais um episódio de Alone in the Dark, o novo pesadelo no último episódio conseguimos voltar ao rumo do caminho aí pegamos um telescópio aqui na biblioteca, vimos o número, também vimos o Morton e a Aline revelou que talvez ele seja o pai dela e a gente colocou a senha aqui nesse negócio cara, agora eu não to lembrando o que abriu aqui quando a gente meteu a senha ah, lembrei, lembrei, lá na sala principal ativou um quadro então a gente vai pra lá, provavelmente tá cheio de bicho agora na... as luzes devem apagar tudo, devem atacar tudo a gente duvido que alguma coisa não tente atacar a gente antes da gente sair da biblioteca provavelmente a gente deve conseguir uma chave lá ah, se nada atacar a gente com certeza o corredor aqui vai tá cheio de bicho ah, a musiquinha deixa eu ver o caminho mais rápido pra chegar na sala lá ah, só a primeira porta ali já vai dar onde tá o quadro ah, filha da puta me larga, desgraça vai pro inferno, desgraça pronto, acabou a música brincadeira cara ah, tamo na parte de baixo ah, no gameboy essa... essa salão aqui quase sempre tá cheio de bicho eu acho acho que era esse quadro? não ah, esses mecanismos que abrem acho que esse aqui que abriu não, então deve ser do outro lado ali não, então deve ser do outro lado ali acho que eu lembro que era um... é, era um casal aqui casal ah, o... acho que é o Jeremio ainda que ficava o casal vamos ver pegamos um... prato metálico engravado vamos ver dá uma... olhada nós temos um... um bisão uma estatua metá da foto vamos dar uma olhada nesse metal humm... duas luas um solzinho, um salzão um prato que é o... tendo símbolos astronômicos agora o problema é saber onde é que eu vou usar essas coisas que é o bisão e o... vamos ver, ele anotou alguma coisa? a gente tem que achar sete estátuas pô, eu só achei uma até agora a velha... obete num velho forte ele parece estar aprisionado agora que a gente pegou isso onde é que será que eu posso usar? eu não tenho ideia lá em baixo a porta está selada pior que eu não lembro onde é que eu vi... onde é que eu posso ter visto esses símbolos tem um telhado o telhado só serve pra gente ver o... lá o outro lado porta feita trancada será que eu não me lembro muito bem acho que eu vou voltar pra biblioteca pra ver se não... sei lá que agora... a partir de agora eu estou perdido eu não sei pra onde ir não eu não sei onde é que eu posso ter visto daqui a gente já pegou então se a gente tem que achar sete estátuas então aquela estátua com certeza a gente não vai usar agora vou voltar pra biblioteca vou voltar pra biblioteca lá ver se dá pra usar se tem alguma coisa lá pra usar ou... cadê a porta? não é essa eu realmente não sei o que fazer agora deixa eu ver deixa eu ver aqui pra que lado que era pra cá pra cá atira pô esse de outra mira não atira ali dentro tem uma porta trancada mas eu não tenho chave se eu sair naquela outra porta ali tem... provavelmente vai aparecer dois bichos muito mais a estátua é muito mais velha que o resto a estátua do bisão não é agora aqui é a meta da foto aqui eu não me lembro onde eu posso ter visto aqui estou aqui eu não tenho nada de mim não mal eu estou tentando realmente lembrar mas... caramba eu não consigo lembrar em nenhum lugar onde eu posso usar aquela... aqui pode ser que tenha alguma coisa a ver ali... por aqui não na biblioteca mas nessa área porque o... os bichos começam a aparecer quando... os bichos começam a aparecer quando você está indo no caminho certo é... eu lembro que o livro lá no final tinha uma marcação esquisita esse desenho da biblioteca ai também... o... 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 é..." o... 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 é... onde eles foram nascidos ok foi a senha la 1692 aqui não tem mais nada aqui tem a estatua ali quatro os quatro os quatro negocio estátua se mexe ali é né eu lembro que tinha aquelas posições la dos negocios hum 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Bem, de acordo com o que eu aclarei, eu acho que seria aqui, ó. Não sei se estaria na prateleira ou seria o... Não sei se, ok. Não sei se, ok. Ou será que é na... Na... Nesse negócio aqui do fundo. Ó, o livro ta aqui. É bem capaz, né, que ele fala que é luz, escuridão. Outra coisa que eu acho que não vai piscar se apontar a lâmpada. E aquele livro lá não piscava quando eu pressionei ele. Não sei se, ok. Não sei se, ok. Não sei se, ok. Não sei se, ok. A CIDADE NO BRASIL Está no ponto mais baixo Então o desenho ali estaria nessa curva aqui A CIDADE NO BRASIL Opa! Agora tem que achar o próximo A CIDADE NO BRASIL É trevas de novo Opa! Tá em algum lugar por aqui Aqui ó Aqui Nossa! Vamos! 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 Vamos!